Se eu pudesse voltar ao meu tempo de criança Reviverá, juventude, com muita perseverança Mora de novo no céu, a casa de alvenari Viver passarinhos cantando Quando vem rompendo o dia, eu voltaria a rever O pé de manjericão, a coruíra morando Lá no lobo do morão Os bezerros do piquete e nossas facas leiteiras E papadilha do leio, vencedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão da Aquarim Com suas águas bem claras Onde eu pesquei na Baharim O velho caro de bolo O mojol e a noel A sacama e a preta A tiroliza e a preta Na baranda tá do agrão Cheia de queijo curado E mamãe E mamãe acendo o pão No forno de lenha ao lar Nossa reserva de maras Lindas florestas fechadas As trilhas funda do caro Retarela invernada Queria rever o sol Com seu raio escurecer Respondendo atrás da série Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao masto de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um copão sem chumaz Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as coisas aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de calor Valeu, meu Caio! Valeu, Matas, falando! Muito obrigado, meu irmão!